Vê o que acontece? O quê? E o que vem depois? O quê? Estes pombinhos vão se apaixonar Ficamos só nós dois Há troca de carícias Há mágica no ar Enquanto houver romance Entre os dois Desastres vão chegar Desde a noite o amor chegou Chegou para ficar E tudo está em harmonia e paz Romance está no ar São tantas coisas a dizer Mas como hei de explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vais me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Mas dentro dele um raiz existe Mas que não quer mostrar Esta noite o amor chegou Chegou para ficar E tudo está em harmonia e paz Mas se está no ar Esta noite o amor chegou E vem neste lugar Para os dois Cansados de esperar Para se encontrar Final feliz E escrito está Que má situação Sua liberdade está Quase no fim Tomado está O leão Tomado está Tomado está Tomado está Tomado está Tomado está Obrigado.